E pra puxar esse bonde eu vim de naikão A cor do Porsche 12 é combinação Meu novo conjunto reflete os cordão 24k que é pra ficar chavão E quem de nós sorriu na pior Fácil nunca foi mas eu fiquei bem É que eu evoluí pra melhor Tirei tudo do pó sem pisar em ninguém Viu borm e rico Comprei várias coleção Trek, flick, knit, berm, camisa de time Boné, modelo, dry fit, me deixou boyzão Viu borm e rico Comprei várias coleção Trek, flick, knit, berm, camisa de time Boné, modelo, dry fit, me deixou boyzão Hoje eu vou de Nike, não vou de Lacoste Virgula no peito, deixa os cria forte Fiz o 12 mola que acelera a Porsche Se trombar com os cana na frente, nós da Pinote Nós tá tacando forte na siliconada Pra quem riu na minha ida, chora na gargalhada Só gol de placa, me dá a 10 e a faixa Na veira zerada pra dar um giro na quebrada E quem falou que não Engole vários sim Diamante do morrão A ascensão não vai ter fim Porque os maloqueiros no auge Não tombam e não correm O chinelinho a varana virou uma Porsche A arrancada é impressionante, elas gritam My gosh Nós é criado a zona longe, vai vendo o tricote Juliette no penteado, na vale o bigode Fazendo dinheiro adoidado, só placo no porte Ignição tá estruturada, a firma é bigode Chama as da sul e da norte, que hoje nós tá forte Hoje eu vou de Nike, não vou de Lacoste Virgula no peito, deixa os cria forte Fiz o Sorayama que acelera a Porsche Se trombar com os cana na frente, nós da Pinote Hoje eu vou de Nike, não vou de Lacoste Virgula no peito, deixa os cria forte Fiz o Sorayama que acelera a Porsche Se trombar com os cana na frente, nós da Pinote Nós nova coleção da Nike, me deixa bem Breck, né? Vá por Max 12, mola que vai no meu pé Hoje eu não vou de Jacaré, os bico fala qual é Qual a fita do neguinho, será que ele é? Cê é bandido ou envolvido, quer saber quem tá comigo Vê lá no posto Ipiranga e tentar me achar Nós não é bandido, mas nós vivemos no perigo Várias madruguel pedindo pra Deus me guiar De Nike no peito, hoje nós chaviou Turbo 12, mola o Homex Vapor O cana na mesa, água de bandido E pros que mais gorôs, se fudeu, nós chegou De Nike no peito, hoje nós chaviou Turbo 12, mola o Homex Vapor O cana na mesa, água de bandido Um brinde pros amigos, aonde nós chegou Hoje eu vou de Nike, não vou de Lacoste Virgula no peito, deixa os cria-forte Fiz o 12, mola que acelera a Porsche Virgula dominou São Paulo e elas não resistem Na sequência do refrão eu vou de Juju no beat Jacareta na Lagoa, hoje é só Just Do It E elas bola do racha enquanto nós bola o hit Só vapo nos cartão, Nike de coleção Coloco preto, pois peito e me chamou de mozão Doze de inovação, no pé do maloqueiro Que canta funk por amor e conquistou dinheiro Mas hoje eu vou de Nike, só pra mostrar pros fraude Que viu minha luta e desacreditou E através da minha mensagem, eu vou mostrar pro gueto Que a favela também tem valor Hoje eu vou de Nike, não vou de Lacoste Virgula no peito, deixa os cria-forte Fiz o 12, mola que acelera a Porsche Nike racista é no pé e no bolso é pacote Hoje eu vou de Nike, não vou de Lacoste Virgula no peito, deixa os cria-forte Fiz o 12, mola que acelera a Porsche Nike racista é no pé e no bolso é malote Me lembrei do tempo de moleque, do sufoco e das roupa emprestada Lutei e as pedras que tinha no meu caminho Coloquei no jardim da minha linda casa Ainda tá me olhando diferente, novo aposentado Nikezada Ela pousou na minha corrente Depois perguntou do meu pingente Brilhando Jesus Cristo é a luz que me leva pra frente Frisou meu 12, mola, cansei, saquei do Nike Jordan Pra acelerar na minha quebrada, com cano de traqueiro eu vou Tratou Eu virgula no peito e ela é a interrogação De como o pai contou Não vou te responder, matei sua interrogação Hoje eu vou de Nike, não vou de Lacoste Virgula no peito, deixa os cria-forte Frisou o Nike Jordan, que acelera a Porsche Se trombar com os cana na frente, nós da PNOR Hoje eu vou de Nike, não vou de Lacoste Virgula no peito, deixa os cria-forte Frisou o Nike Jordan, que acelera a Porsche Se trombar com os cana na frente, nós da PNOR Diretamente, Restor de Lovefuck Restor de Lovefuck Restor de Lovefuck Deu Suarez da Beach Só existe um Não, não Não, não Biguinho funk insano, jogador caro Só gol de caixa, só lançamento avaliado em milhões Então lança, pedrada